Então, a primeira coisa é a gente cortar três pedacinhos de fio, 0,25, mais ou menos Vou retificar esses cílios, vou retificar os três, vou segurar os três jantinhos Aqui, em uma das pontinhas, você pega uma tia, une os três fios, dá uma dobrinha, para ele não escapar A gente vai para o outro lado, a senhora de cá, uma tia do outro lado, dá uma dobrinha A senhora vai ter isso aqui Aí uma das mãos se gira para um lado e a outra para o outro A senhora vai ter isso aqui A senhora vai ter isso aqui Para que a tia estiver bem arrumadinha A gente para Para um lado Para o outro A gente vai cortar os acessos aqui Tudo bem? Então o fiozinho fica assim, olha Aí, eu começo a fazer uma curvatura com o próprio dedo Depois eu vou com o dela rosa para conformar O bom desse fio é que ele tem uma formabilidade muito legal Ele consegue assumir a forma sem mascar Então, com a ajuda do fio dela rosa Vem aqui E vem pré-contornado Então, você vai contornar bem, olha Fica mais ou menos assim, olha Fica mais ou menos assim, olha Fica mais ou menos assim, olha Fica mais ou menos assim Tudo bem? Obrigado.